Se for pra ficar nesse perreco Pego minhas coisas e ir pra casa da mamãe, eu vou voltar Faço tudo pra ter um futuro Mas você insiste em imitar Eu tô chorando, mas vou superar Você tá brigando com quem só quis te amar Você não tá valendo um reato O seu amor foi bye-bye, mas só você tá foitado O seu amor foi bye-bye, mas só você tá foitado O seu amor foi bye-bye, mas só você tá foitado O seu amor foi bye-bye, mas só você tá foitado O seu amor foi bye-bye, mas só você tá foitado Eu tô chorando, mas vou superar Você tá brigando com quem só quis te amar Você não tá valendo um real O seu amor foi bye-bye, mas só você tá foitado O seu amor foi bye-bye, mas só você tá foitado O seu amor foi bye-bye, mas só você tá foitado O seu amor foi bye-bye, mas só você tá foitado Normal, normal Fica nesse perreco Pego minhas coisas e pra casa da mamãe eu vou voltar Faço tudo pra ter um futuro Mas você insiste em imitar Eu tô chorando, mas vou superar Você tá brincando com quem só quis te amar Você não tá valendo um real Pro seu amor foi bye-bye Mas só você tá foi pá Pro seu amor foi bye-bye Mas só você tá foi pá Pro seu amor foi bye-bye Mas só você tá foi pá Pro seu amor foi bye-bye Normal, normal Pro seu amor foi bye-bye Mas só você tá foi pá E aí, perina deitou na funk Cê é louco, hein cachorreira Eu a pisei da mão abençoada mesmo, hein cachorro Olha o tanto de milionário aí Não pode entender Eu tô chorando, mas vou superar Você tá brincando com quem só quis te amar Você não tá valendo um real Pro seu amor foi bye-bye Eu tô chorando, mas vou superar 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 Eu tô chorando Eu tô chorando, mas vou superar Eu tô chorando, mas vou superar E aí E aí E aí